Adeus A canto dessa casa tem um pedaço meu, a teu É todo aquele que duvida que o sonho não vem daqui, é lá do céu Sofri, vou confessar, também sorri, me encolhi num cobertor e duvidei da sorte Amigos, muito mais que amigos, eu fiz, eu fiz Amigos, muito mais que amigos, irmãos, irmãos Enfim, onde vai dar esse caminho? Estrelas, constelação, valeu Vamos se encontrar, tomar um vinho, pra chorar, sorrir, falar, coisas do coração, meu coração Amigos, muito mais que amigos, eu fiz, eu fiz Amigos, muito mais que amigos, irmãos, irmãos Amigos Amigos, muito mais que amigos, eu fiz, eu fiz Amigos, muito mais que amigos, irmãos Amigos, amigos, irmãos Amigos, amigos, adeus Amigos, amigos, ó meu Deus Amigos, que dor é essa? Saudade Amigos, adeus Amigos, cada canto dessa casa tem um pedaço meu, amigos A CIDADE NO BRASIL